E aí você tá lá na sua primeira, segunda, terceira, quinta namorada e falando cara, tá difícil encontrar uma mulher boa, a gente tava com a fulana, você tava bem com ela, por que vocês não continuaram com ela? O sexo era ruim? Não, o sexo era sensacional. E o cara vai em busca da próxima. Aí a próxima, puxa, uma pessoa esforçada, parceira, e aí você terminou? Terminei. O que que esse cara não entendeu ainda? Que muito provavelmente tá fazendo ele naufragar nos relacionamentos dele. Ele não está comunicando a mulher que o modo como eu gostaria de receber atenção é por demonstrações físicas de afeto. Eu não tô falando de afeto sexual, boca naquilo, aquilo... Não, não. Demonstrações físicas de afeto. Seja claro. E assume. Assume? É. O homem é carente? Sim, eu sou carente de demonstrações físicas de afeto. Assim como você, mulher, é carente de atenção na forma de diálogo. Qual é o problema disso? Vamos ser justos e honestos? Eu consigo te oferecer o que você quer. Você consegue me oferecer o que eu quero? Pronto. Acordo feito, segue o barco. Mas não. Fica um bando de crianças. A mulher, que eu sou empoderada, porque eu sou guerreira... Não, minha filha, você é solitária. Tristemente solitária. E o cara fica lá, não, porque eu sou pua, porque eu sou miguital. Não, meu filho, você é o equivalente masculino daquela mulher. Você é tristemente solitário. E essa solidão da mulher vai tornar ela mãe de gato, viciada em bebida alcoólica, floxetina pra acordar e rivotril pra dormir. Aquele cara lá, você não é miguital, você não é incel, você não é pua. Não, você não é nada disso. Você é um senhor, um futuro senhor de idade, de 75 anos, que vai ter uma excelente aposentadoria e não vai haver propósito nenhum na sua vida porque você não casou, não teve filhos, e você vai pular do 12º andar do seu prédio. Com 75 anos de idade. Vocês estão entendendo o projeto de tragédia que vocês estão fazendo? Vocês estão novos agora. Agora, agora, se Deus abençoar vocês com uma vida longeva, eu espero que vocês encarem isso como uma bênção, não como uma maldição. Porque se você for uma dona de gato, e você é um pai de samambaia, e vocês dois na velhice tristemente solitários, pagando pessoas pra poderem ficarem perto de vocês, essa é uma vida muito, muito, muito triste, muito vazia. Obrigado. Obrigado.